mas teve um jogo que eu tive que jogar antes de viajar porque meu deus do céu até o teu é maravilhosa esse jogo do batman gente que jogaço que coisa incrível e o que eu mais gostei de verdade é que dessa vez eles focam no bruce wayne quando normalmente só é focado no batman e vocês que acharam cara eu gostei eu vou falar isso por eu gostei muito final aquele aquele clímax lá foi sensacional a história toda é muito cabreira na verdade eu sofro com esses jogos de episódio porque eu não gosto de esperar mas eu joguei porque vocês falaram tanto mas é legal mas uma coisa que tem de diferente nesse jogo gostei muito foi a abordagem do combate dele porque você vai ter que fazer aquela sequência mas você escolhe você vai pegar esse cara vai jogar na parede ou se você vai tacar uma escultura na cabeça dele e aí ele faz a ação naquilo que você escolheu eu achei muito legal porque quem conhece jogos de tal teio já são meio tem uma linha a ser seguida assim na esse do batman gostei que eles exploraram isso que o sistema de combate e também o lance porque gente ele é o maior detetive do mundo né ele ele é e tem aquele sistema de investigação também que eu achei muito bem feito isso aí para ligar as provas não é bem legal mesmo quem ainda não viu por favor veja maravilhoso